Bom pessoal, o Código Postal é um código utilizado para facilitar a identificação de um endereço e organizar a logística para entrega de produtos, mercadorias, nos lares e edifícios mundo afora. No Brasil, o Código Postal é chamado de Código de Endereçamento Postal, CEP. Ele foi criado em maio de 1971 pelos Correios, que é a empresa responsável pelo envio e entrega de correspondências no país. Inicialmente, o Código Postal era formado por cinco dígitos. Em maio de 1992, isso mudou e o CEP passou até oito dígitos, formato que permanece até hoje. Então, a estrutura do Código Postal é dividida em duas partes, a primeira com cinco dígitos e a outra com três, separadas por um hífen. Os números da primeira parte representam a região, superregião, setor ou subsetor, enquanto os da segunda parte equivalem aos identificadores de distribuição. Com o Código Postal, as empresas do Correios conseguem a localização exata de edifícios, empresas, órgãos públicos, da sua casa, dentre outros, para encaminhar e distribuir os objetos postados de forma rápida e eficiente. Um Código Postal errado ou ausente pode fazer com que as encomendas e correspondências levem mais tempo para ser entregues ou até mesmo sejam levadas ao endereço errado, já que muitas vezes podem haver ruas com o mesmo nome em cidades diferentes. Cada país pode criar o Código Postal que melhor se adapte à sua realidade postal e administrativa. E se você quiser consultar um Código Postal, é só entrar no site que vocês estão vendo aí na tela, que eu deixarei na descrição do vídeo, que é o www.buscasep.correios.com.br. E aqui na página você terá como encontrar o CEP que deseja, utilizando apenas o nome da rua. É isso aí, espero ter ajudado e se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal.